Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confie nas novidades! Cresce na Bahia a procura por carros com câmbio automático. Depois de algum suspense, finalmente a Chevrolet lança a nova S10 Z71. Chegam no Brasil as primeiras unidades da Ford Maverick. Mercedes-Benz comemora 50 anos da patente do airbag. Planta da BMW em Manaus completa 5 anos. Muitas disputas na décima etapa da Stock Car. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. O baiano gosta de carro com câmbio automático. Uma pesquisa realizada pela OLX mostra que a demanda cresceu 68% nos primeiros seis meses do ano. A demanda por carros equipados com câmbio automático entre consumidores baianos apresentou alta durante o primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2020. A informação consta dos dados de um levantamento elaborado pela OLX, a maior plataforma online de compra e venda de veículos do país. De acordo com o estudo, a venda de automáticos por meio da OLX registrou alta de 68% nos primeiros seis meses de 2021, enquanto a procura atingiu 27% de alta no período. Os resultados estão em linha com os dados de compra e busca por carros automáticos na plataforma, em todo o país, que alcançaram 68% e 19%, respectivamente. Segundo a empresa, a alta no valor dos zero quilômetro e o baixo volume dos estoques, devido à pandemia, promoveram uma migração expressiva de consumidores para o mercado de seminovos e usados. Os dados mostram que este cenário atual, aliado ao conforto proporcionado pelo câmbio automático, tem atraído cada vez mais brasileiros a investir em modelos usados e seminovos mais equipados. E a Bahia é um bom reflexo do que ocorre no restante do país, segundo as explicações da área comercial da OLX Brasil. Segundo a consultora Jato Dynamics, veículos com câmbio automático já representam 40% das vendas atualmente no Brasil, uma porcentagem expressiva que também se reflete na OLX. Na Bahia, 28% dos automóveis vendidos na plataforma e 23,5% dos modelos mais buscados são equipados com esse tipo de transmissão. No país, hoje, aproximadamente um quarto dos veículos comercializados e procurados na OLX contam com câmbio automático. Algumas montadoras, como a Toyota, não fabricam mais modelos com a opção do câmbio manual. De acordo com o levantamento, o queridinho dos baianos entre os modelos automáticos é o Honda Fit. Ele encabeça os rankings de modelos que mais cresceram em vendas e buscas na plataforma durante o primeiro semestre de 2021, com 137,9% e 123,7% respectivamente. A lista dos modelos que anotaram os maiores avanços em vendas segue com o Honda City em segundo lugar, com 121,6%, Chevrolet Cruze terceiro, com 113,1%, Volkswagen Jetta, quarto lugar, com 100%, Honda Civic quinto, com 78,8%, na sexta posição vem o Jeep Renegade, com 74,7%, Honda HR-V vem em sétimo lugar, com 67,4%, seguido do Toyota Corolla, com 57,3%, e a Toyota Hilux ocupa a nona posição, com 36,7%, e a Fiat Toro, décimo lugar, com 36,6%. Terminou o suspense e finalmente a Chevrolet lança a sua nova picape S10E71 com uma pegada mais letradeira, vejam essa novidade. A versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro acaba de estrear no país no modelo de maior sucesso histórico do segmento. é a Chevrolet S10E71, que se diferencia por um pacote de itens exclusivos e funcionais para trilhas fora de estrada. A nova picape da Chevrolet nasce com o mais robusto conjunto mecânico de chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma. Concebida pelos times de desenvolvimento de produtos AGM dos Estados Unidos e do Brasil, a S10E71 possui mais de 20 itens de personalização. Destaque para os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão, como o Santo Antônio e os estribos em formato tubular. Destaque também para as molduras de proteção dos paralamas e os pneus, que traz uma tecnologia especial para garantir melhor performance em pisos de baixa aderência. O conjunto propulsor da S10E71 é o mesmo das versões mais sofisticadas, contando inclusive com o exclusivo sistema CPA, que reduz os níveis de ruído e vibração. O motor 2.8 turbodiesel de 200 cv e 51 kgfm de torque vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos. A transmissão é automática AT6. A programação eletrônica é igual à da versão High Country e a Z71 apresenta os mesmos números de performance no asfalto. Faz de 0 a 100 km por hora em apenas 10,1 segundos. Quanto ao consumo de combustível, a Picapo faz 8,3 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada, de acordo com o padrão do Inmetro. A S10E71 também vem equipada com seletor eletrônico para ativação da tração 4x4 e da reduzida, além de controle de velocidade para descidas íngremes. O sistema, acionado por um botão no painel, é útil para reduzir escorregamentos em ladeira com piso de baixa aderência. A S10E71 é ofertada em 4 opções de cores para carroceria. A picape vem equipada com bons itens de segurança, conveniência e conectividade. Entre eles, 6 airbags, acabamento prêmio dos bancos e MyLink, com Android Auto e Apple CarPlay. Com a introdução dessa nova versão, a S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em 5 níveis de acabamento. LS, LT, Z71, LTZ e High Country. A versão Z71 foi inventada pela Chevrolet nos Estados Unidos e cultuada há mais de 4 décadas pelo mundo. Segundo a Chevrolet, para receber a chancela Z71, a picape precisa, além do mais alto nível de robustez, de um pacote de itens de design exclusivos e funcionais. Ao todo, a Z71 traz mais de 20 itens de diferenciação em relação à versão LTZ, por exemplo. A S10 Z71 chega em configuração única e muito bem equipada. Entre os itens de comodidade, aparecem a câmera de ré de alta definição e a direção com assistência elétrica inteligente. A lista inclui ainda freios ABS, com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de estabilidade e de tração, calibrados também para o uso fora de estrada. Assim como as outras configurações da S10, a Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas. A S10 Z71 já começou a chegar às concessionárias Chevrolet de todo o país. Já chegaram no Brasil as primeiras unidades da picape Ford Maverick. Vamos conferir? As primeiras unidades da Ford Maverick chegaram esta semana ao Brasil. O primeiro lote que desembarcou no Porto de Vitória, no Espírito Santo, será usado nas ações de preparação do lançamento, programado para 2022. Produzida no México na fábrica de Hermosilo, a nova picape é mais um produto global que chega para ampliar o portfólio da Ford no Brasil. Os modelos que desembarcaram no país são da versão Lariat FX4, com características exclusivas para o mercado brasileiro. As especificações técnicas do veículo serão divulgadas somente mais próximo do lançamento. Recém-lançada nos Estados Unidos, onde somou mais de 100 mil pedidos de reserva durante a pré-venda, a Maverick começou a ter as primeiras unidades entregues para os clientes no final de setembro. A proposta da Ford é oferecer o veículo como uma alternativa aos consumidores de carros e SUVs, combinando alto padrão de dirigibilidade, conforto e conectividade com características únicas de versatilidade, sem deixar de lado a durabilidade, capacidade de carga e robustez. A Maverick chama a atenção também pelo design, pelo tamanho, pela tecnologia e pelas soluções inteligentes oferecidas tanto no interior como na caçamba. Segundo a Ford, a picape Maverick foi desenvolvida para ser uma alternativa aos carros e SUVs e atrair clientes que nunca pensaram em ter uma picape. A Mercedes-Benz está comemorando os 50 anos da patente do airbag, um equipamento que veio para salvar vidas no trânsito. O airbag é uma das mais importantes inovações da Mercedes-Benz no campo da segurança passiva. A história começa exatamente no dia 23 de outubro de 1971, quando a Daimler-Benz AG solicitou o registro de uma patente intitulada Dispositivo de Proteção para os Ocupantes de um Veículo Motorizado. Mas os engenheiros da marca já vinham trabalhando na bolsa de ar inflável desde 1966. No final de 1980, os primeiros sedãs classe S, série e modelo 126, foram entregues com a combinação do airbag para motorista e o tensionador dos cintos de segurança. O sistema de retenção teve sua primeira apresentação pública mundial no Salão Internacional do Automóvel de Amsterdã, entre 5 e 15 de fevereiro de 1981. Em 1992, os airbags para motorista e passageiro na parte da frente do veículo foram introduzidos como equipamentos de série, inicialmente na classe S, SL e os modelos 400E e 500E, série e modelo 124. O sistema de segurança foi disponibilizado para todos os outros modelos como opcional. Ao longo das últimas quatro décadas, esse dispositivo de proteção contra impactos foi adotado em quase todos os veículos. No quesito segurança, a Mercedes-Benz tem continuado a desenvolver os airbags com importantes inovações adicionais como o airbag lateral, 1995, o airbag de janela, 1998, o airbag lateral para cabeça e tórax, 2001, o airbag de joelhos, 2009, e em 2013, o airbag lateral para tórax, pelvis, o airbag lateral dos bancos e o airbag de cinto, um tirante de cinto de segurança inflável. A Mercedes-Benz assumiu a ideia do airbag em 1966, após cerca de 250 testes de impacto, mais de 2.500 testes com trenós e milhares de experiências com componentes individuais. Os engenheiros de segurança da Mercedes-Benz conseguiram levar a tecnologia à maturidade da produção em série. Em caso de acidente, um gerador de gás pirotécnico inflama o propelente e o airbag é inflado em cerca de 10 milésimos de segundo. Ele esvazia novamente praticamente a mesma velocidade. No final de agosto deste ano, a Mercedes-Benz apresentou uma coleção que amplia as fronteiras da inovação e sustentabilidade no design da moda. Para homenagear a patente do airbag, que celebra seu 50º aniversário e os 40 anos do uso do dispositivo de segurança nos automóveis da Mercedes-Benz, os produtos conceituais foram feitos de materiais reciclados de airbags. Fábrica WMW Group em Manaus comemora 5 anos como a única fora da Alemanha focada na produção de motocicletas. A fábrica WMW Group em Manaus completou na última semana 5 anos como a única planta completamente focada na produção de motocicletas fora da Alemanha. Para tornar a comemoração ainda mais especial, no início do mês, a BMW Motorhead celebrou 80 mil motocicletas produzidas no país, marco alcançado com o modelo BMW S1000RR. A unidade da capital amazonense, responsável pela fabricação de 99% do portfólio de motos BMW Motorhead no Brasil, tem área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e recentemente viu sua capacidade de produção aumentar de 10 mil para 15 mil motocicletas fabricadas no ano. Além disso, a planta também possui opções voltadas para sustentabilidade e meio ambiente, como o uso de energia proveniente de fontes renováveis. A fábrica está promovendo redução na emissão de CO2 e tem certificação a REC, International REC Standard, sistema global que possibilita às empresas garantir que a energia que consomem é proveniente de fontes renováveis e limpas. Neste caso, desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, na Bahia. A empresa destaca o orgulho da unidade de Manaus, que há cinco anos atua na produção de motocicletas premium e vem conquistando o consumidor brasileiro com modelos que são verdadeiros sonhos de consumo. O objetivo, segundo a BMW Motorrad, é continuar empenhados em oferecer produtos de qualidade, tecnologia, excelência e paixão. São produzidos na fábrica de Manaus os modelos BMWR 1250GS Adventure, BMWR 1250GS, BMWS 1000RR, BMWG 310GS, BMWG 310R, BMWF 750GS, BMWF 850GS, BMWF 850GS Adventure e BMWF 850GS. A décima etapa da Top Car Pro Series, disputada no Autódromo Velo de Itá, marcou mais um final de semana de intensas disputas. A décima etapa da Top Car Pro Series, disputada no Autódromo Velo de Itá, no último domingo, marcou mais um final de semana de intensas disputas entre os pilotos. O pole position Guilherme Salas venceu a primeira prova do dia, faturando também a melhor volta e um sétimo lugar na corrida complementar, tornando-se o maior pontuador do evento. A façanha concedeu ao piloto de 27 anos o troféu Claro 5G Mean of the Race, por ter registrado nada menos 46 pontos em 56 possíveis, ou seja, 82% da pontuação. Também mereceu destaque durante a décima etapa da Top Car a chegada da prova complementar com o vencedor Thiago Camilo recebendo a bandeirada, a apenas 2 segundos e 8 centésimos do quinto colocado. Denis Navarro, em mais uma corrida espetacular de uma temporada que vem se provando extremamente equilibrada. O encontro marcou ainda mais um round entre o líder Gabriel Casagrande e o tricampeão Daniel Serra, pilotos que praticamente, desde a primeira etapa, vem duelando pela ponta da classificação. Guilherme Salas converteu a pole obtida no sábado, a segunda de sua carreira na Stock, em uma vitória impecável que também foi a segunda de sua trajetória na Stock Car. O piloto da equipe, KTF, manteve a dianteira na largada, defendeu a posição de forma precisa e seguiu dominante até a bandeirada, perdendo a ponta apenas no momento da troca obrigatória de pneu. Ricardo Zonta, que havia largado do segundo lugar, valorizou a vitória de Salas, mantendo pressão em diversas ocasiões, para cruzar a linha de chegada apenas um segundo e quatro centésimos atrás do vencedor. Mas Zonta não teve tranquilidade também, o terceiro colocado, Serza Ramos, chegou um segundo e cinco centésimos atrás, também mantendo o segundo colocado em sua alça de mira nas voltas sinais. Se os três primeiros da corrida inicial chegaram embolados, a situação foi mais tensa na chegada da prova a complementar. Depois de chegar em décimo, Casagrande largou da pole devido à regra do grid invertido. O jovem paranaense liderou as oito primeiras voltas até o início das paradas de boxe obrigatórias, quando Allan Kodair assumiu a ponta durante três voltas. Thiago Camilo tomou a liderança somente na décima terceira das dezoito voltas disputadas, mas não teve paz até o final, sofrendo ataques até a bandeirada. Na linha de chegada, Camilo foi o primeiro, seguido por Casagrande, Kodair, Serra e Navarro. Esta foi a trigésima quinta vitória da carreira de Camilo. Com o décimo e um segundo lugares, Gabriel Casagrande chegou a 309 pontos totais na temporada, mas com o descarte das quatro piores largadas, o paranaense totaliza 302. Serra, que chegou a 296 pontos, descarta 13 e atinge 283 pontos válidos. Maior pontuador no Veloitá, Salas está em décimo terceiro lugar, com 179 pontos válidos, enquanto Thiago Camilo é o sétimo, com 236 pontos após descartes. A décima primeira etapa da Stock Car Pro Série será disputada no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E é isso aí, o programa vai ao motor de hoje. Fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus